Olá, eu sou Gabi Paína, da Namu, e no nosso encontro de hoje vamos entender o que é psicologia positiva e como ela pode melhorar a sua saúde mental e bem-estar. Quer aprender a aplicar a psicologia positiva na prática? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E aproveite também para se inscrever no canal da Namu e clicar no sininho para ativar notificações e receber um aviso sempre que postarmos um vídeo novo. Muitas pessoas nunca ouviram falar da psicologia positiva e com isso perdem uma ótima chance de cuidar melhor do seu bem-estar emocional. Na verdade, a psicologia positiva é um ramo da ciência psicológica que se concentra em estudar a felicidade. Ou seja, é uma forma de entender como você pode atrair mais felicidade e colocá-la em prática. Apesar do conceito de felicidade ser diferente para cada pessoa, é justamente isso que esse campo da ciência psicológica leva em consideração. O propósito da psicologia positiva é focar nas coisas boas e que trazem a sensação de felicidade e bem-estar. A técnica surgiu por volta de 97, graças aos estudos do psicólogo Martin Seliman, que na ocasião realizou várias pesquisas sobre o que realmente provoca a felicidade nas pessoas a partir de vivências positivas. Como isso funciona? De maneira muito simples, já que o foco da psicologia positiva é identificar o que te faz feliz. Se passear com o seu cachorro, fazer atividade física ou visitar alguém que você ama motiva a sua felicidade, então você deve praticar mais essas atividades. Para encontrar a resposta do que pode melhorar a sua vida, você deve sempre se perguntar qual o seu problema atual, o que está errado, o que você gostaria de mudar. A partir das respostas para cada uma dessas perguntas é que você vai começar a entender o que te faz mal para identificar qual é o caminho para andar na direção contrária. Até mesmo porque as pessoas costumam focar nas coisas negativas e esse não é o objetivo da psicologia positiva. Vamos fazer um teste? Pense em uma experiência traumática que você viveu. Agora pense em uma experiência positiva. Qual delas você lembrou mais rápido? Provavelmente a primeira. Mas não se preocupe, pois isso é algo normal do ser humano. O que essa psicologia busca é justamente inverter essa ordem, mas para isso precisa treinar a nossa mente em emoções. Embora exija tempo, a transformação acontece quando você fica mais distante das suas fraquezas e mais perto das suas forças. Você pode estar se perguntando quais são as vantagens reais desse tipo de abordagem. A psicologia positiva oferece muitos benefícios para o corpo e a mente, como o melhor sentimento e expressão da sua gratidão pela vida e pelas pessoas, perspectivas mais otimistas para o futuro, ajuda a evitar que você fique se comparando com os outros, estimula a prática da bondade, compaixão e gentileza com as pessoas ao seu redor, aumenta a sua capacidade de se recuperar dos traumas e experiências negativas, incentiva a prática do perdão e o auto-perdão, ensina a viver cada momento de forma plena, aumenta o comprometimento com seus planos e sonhos, estimula o cuidado com a saúde física e combate os pensamentos negativos. Além desses benefícios, a psicologia positiva também ajuda a prevenir doenças mentais graves, como a depressão e a ansiedade. E ela ajuda a vencer vícios, ou seja, a psicologia positiva reflete na sua postura perante situações do dia a dia. Mas como praticar a psicologia positiva? Por onde começar, Martin Seliman, o seu criador, acredita em cinco pilares que ajudam a criar uma vida melhor. Engajamento, emoções positivas, relacionamentos, significado e realizações. Para você aplicar a psicologia positiva de maneira geral na sua vida, precisa começar reconhecendo as suas dificuldades. Se o que te incomoda é o seu trabalho, precisa começar a entender as origens desse encontro. Será que você quer outro trabalho? Será que você gosta do seu trabalho atual, mas viu alguém sendo mais feliz em outro? Será que você adora seu trabalho, mas precisa descansar um pouco? Tenha em mente que entender onde está o problema começa a transformá-lo. Ao invés de focar no que você não gosta do trabalho, pense no que realmente quer fazer ou como você gostaria de fazê-lo onde está agora. Você era feliz antes do mesmo local? Essas perguntas vão te ajudar a focar na solução do problema e não no sentimento negativo. Com isso, você vai se sentir melhor para procurar outro emprego ou mudar a sua postura no trabalho. E assim, em breve, estará mais feliz. Esse exemplo é simples, mas há vários outros que você pode pensar em relação à sua vida. Comece a abandonar aquilo que te faz mal. Causa ansiedade, insegurança e medos. Depois, comece a perceber o que te faz bem. Traz calma, serenidade e conforto. Você precisa descobrir o que engaja a sua felicidade, pensar no significado dessas coisas boas e dar um passo para as suas realizações. Outra forma de aplicar a psicologia positiva no dia a dia é buscar ajuda profissional, com psicólogos alinhados com essa abordagem. No aplicativo da Namu, você encontra essa opção através do teleatendimento e pode começar a se autoconhecer melhor sem sair de casa. Baixe o aplicativo para Android ou iOS e comece a cuidar do seu bem-estar, descobrindo o que te faz feliz. E aproveite para seguir a gente também no Facebook e Instagram e receber novidades sobre atividades físicas, alimentação saudável, práticas de relaxamento mental, entre vários outros assuntos importantes para a sua qualidade de vida. Nos vemos lá. Até breve.